Aqui vai um truque de costura Mas o que é isso? É uma vir top, cara? Nem fudendo Cansado de crise, dormi pouco Fiz academia é pesado, mano Acho que isso aqui, não sei o que é top Porra, guys, eu tô testão, tô ligando live uma tarde Tô me sentindo vagabundo, mano É, só de vocês assistirem minha live e estarem aqui Acompanhando e vendo aí a gameplay Já me ajuda muito, pô Nem preocupa com o Prime, tá ligado? Assim, se quiser dar o Prime e o Sub, tranquilo Se quiser dar o Boost também, eu iria utilizar Com muita gentileza, com muito respeito Não aceitaria o jogo de vocês Mas o Prime e o Sub, aceito de bom agrado Vem cabis de tarde Cara, eu quero ligar live tipo umas 7 da noite, né? Boa O que eu não volto pra amanhã? Tô pensando em voltar pra amanhã, cara Vamos ver Talvez aconteça Tô pensando se eu troco de horário, guys Ligar umas 7, 8 da manhã Boa noite, Doug O que aconteceu? Tá com a cara tal inchada que parece que você saiu no soco com faixa preta de capoeira Dormi pra caralho Ai, ai Porra, porra Você morreu? Caralho, moleque Tô muito dano Tive o time muito caro, mano Eu joguei muito mal de game também Também me desatouro Primeiro do dia Chapadão ainda Bom, pelo menos eu tô com muito mais farm que o Zeke Cara, sabe o pior? Eu tô praticamente com o mesmo gold dele, sabia? Porque assim, ó King de farm equivale a uma kill Vai ter screen? Cara, não tô sabendo disso não Mas se tiver, eu tô jogando Guys, eu não sei por que eu tô com aquela inchada Júlio por Deus, cara Eu não chorei, mano Pior que tá me perturbando Porque eu tô sentindo a inchada Não, não briguei com nenhum lutador de capoeira, cara Não briguei com ninguém Eu apenas dormi E dormi apenas 5, 6 horas, né? Acho que é isso Pode ser energia, cara Eu vou tomar uma regra Seu tio morreu disso Eu não vou tomar meu caminho Eu odeio quando isso acontece Eu não vou tomar um tempo Cuidado pra deixar um quebrir ainda, velho Se ele tiver demoníaco perder umas duas barricadas Então, galera, eu tô na pegada da Gwen, cara Tô gostando de Gwen, tá correto Tô gostando de Gwen, tá correto Eu vou pegar um tempo Eu acho que esse buff aí no cósmico No ímpeto cósmico foi muito bom Vou fazer o ímpeto cósmico E depois Zonyas Tô achando que Void Staff é bait pra ela Tinha um fatal pra Gwen? Nunca Muito ruim, velho A Gwen... Cara, o dano da Gwen é do quê? Ó, tá vendo esse centro aqui? Essa linha reta? Quando você acerta o oponente nesse centro Você dá dano verdadeiro E você aplica a sua passiva da Gwen Que é roubada pra caralho, tá ligado? O seu objetivo é acertar isso, ó É só acertar o centro do Ki, mano Cara, pensa na tua bunda Você tem as duas nádegas E tem o teu rosto É só você mirar no rosto, entendeu? Cara, nem fodeu nem esse, né, mano? Caralho, mano Que isso, cara Eu tô aqui é um ano no campo E ninguém sobe Ninguém desce Ninguém faz nada Que porra é essa, cara? Jumezinho nunca mais Jume Jume na vida, tá parado Ele tinha que falar mais pra mim, cara Eu sou um cara muito agressivo Caralho, mano Mané, esse Kong tá muito forte Pode entrar em zona Aqui Ele ainda está vivo Uma coisa de Gwen importante É você usar Você controlar o garfo de mana Pra entrar wave, tá ligado? Ele dá um dano nele, mano Acho que não vai dar não, né? A gente vai decidir pra ele Caralho Caralho Ai, velho Mano, essa porra dessa ultimate da Gwen Fica parando, cara Quando eu morro, velho Cara, eu acho que Não era assim antigamente, né? A ultimate da Gwen Ela não parava quando você morria Aí é tudo, cara O que você fez para ser o recordista de multa na Pyngaman? Chat Ele é? É sim Também está morto aqui na live Pô, vamos ter o de solado Solado é xingamento leve aqui na live Uma coisa roubada de Gwen É você usar o W Você, tipo Usa W W Riffle, tá ligado? Pô, na moral Peguei muito frio Caralho, a Gwen me machou com o Gluten, velho Eu morri com o Gluten do Aziz, cara Eu acho que eu não morreria Caralho, eu não consigo pegar o buff, mano Perfeito O que dá a recall É que o recall da Gwen Enquanto está de Baron Dura 4 segundos Ó Dá pra dar a recall Dá tempo, entendeu? E nada de fora te pega Pica essa play Só pra garantir mesmo, tá ligado? Eu tenho que lhe dar a recall Vai tomar um game finito aqui, mano Solado é uma zoeira leve e simples aqui na live Quer bosta, quer? Já é algo mais complicado de conversar Vai querer Hein? Porra Porra Mil vezes porra Edit shot É sim É sim É sim Cara, olha o dano dessa porra desse champion, cara Que que é isso, mano? Que risuideira, mano Acho que era abissal pra ela Ou então É, eu vi um cara fazendo uma build Me up que eu tô indo pra Goine Eu achei ruim Achei ruim Eu vou testar essa parada aí Cadê o ímpeto? Sem condições, cara Isso é virta muito forte, cara É isso, cara Não foi Eu estou fazendo a Bryan Não tem que entender Achei ruim Pósito Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver � Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.